Olá, pessoal! Eu sou a Clô e eu sou a Tilde. Nós somos as Clotildes! Nesse show, as crianças podem brincar, dançar com a gente, porque é um trabalho muito interativo e que traz muita brincadeira. Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, e assim é bem melhor. Põe o pezinho pra frente, põe o pezinho pro lado, põe o pezinho pra frente, balance, ele adora. Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, e assim é bem melhor